Olha isso, é a casquinha que a Lisa gosta, gente. Daquela mochila. Ah, esse raposinho grande. Ai, que graça. Que é a sua cara. É, então eu fiquei na dúvida entre o carbonado e esse marisco aqui, ele só tem tamanho, né? Fazer uma live com vocês, né? Oi, meu nome é Lisa, eu moro no Japão como a minha esposa. E hoje estamos passeando. Um passeio um pouquinho diferente, tá? Batendo perna. Ao ar livre. Ao ar livre. Quem está sempre no shopping, né, pessoal? Aí, estamos na cidade de Toiacau. Sim. E a gente foi num templo e agora a gente está aqui andando, vendo as coisinhas que tem por aqui. E tem muita coisa, gente. De um jeito mais antigo. Olha essa parede aqui atrás. Parece que foi mantido, né? É. Que nem você vê essa mulher aqui, ó. Dá pra ver que é uma coisa muito antiga. Muito antiga. Tem uma senhorinha ali. Aí aqui tem essa moça, né? É. Ali pra cima, ó, tem um rapaz. E assim, umas coisas bem, bem, bem antiga. Ali, olha aquele restaurante de Udon, que lindo, que tem as raposas. Tem as raposas, a estrutura toda de madeira, né, amor? É. Até o bueiro que tem no chão. É uma gracinha. Meu bem, mostra aqui. Tem uma... O espírito Toyokawa e a raposa. E tem uma raposinha, um peixinho. E aqui é assim, ó. Agora tá que tá parado, né, amor? Mas tava mais cheio na hora que a gente chegou. É. Porque já são três horas, né? Sim. Mas tudo muito bonitinho aqui. Tudo muito pequenininho. Tem bastante coisa fechada também, né? Também. Pelo incrível que pareça, essa rua pequenininha passa carro. Passa carro, né, amor? É, é tão pequena essa rua. Mas olha essa lojinha aqui mais antiga. Dá pra perceber. Deve tá aqui, ó, há muitos anos. E a grande maioria, ó, esse daqui. É um restaurante, funciona ainda, né? Não parece, mas funciona. É, tem um jeito indiferente, né? Você tem a vitrine aqui. É uma coisa que parece que não foi mexida há muito tempo. E já tem umas outras, algumas que são um pouquinho mais... Atuais, né? Atuais, né? Lembrando que é o interior, né? É, interior, gente. Interior do Japão, mais ou menos... Sim, sem muito prédio. É, mais tranquilo, né, gente? Mais calmo. Esse aqui não parece negócio de praia? Ai, é mesmo. Nossa, que interessante. Que legal. E esse daqui, o que é isso? De sushi, aquele mar. Tem sorvetinho. Vamos pegar um sorvetinho? Sim. Qual que você quer? O que é que a gente... Sorvetinho. Achei que é desses assim, de casquinha. A Bruna vai pegar de morango ou pegar de uva? Tem as de cachorra, sabia? Ai, que legal. Ai, gente, que legal. É muito, né? Diferente. Olha isso. É a casquinha que a Lisa gosta, gente. Daquela mochinha. É bom? Experimenta. A Lisa pegou de uva? Hum. Gostoso, né? Gostoso. Acho que é da fruta mesmo, porque, ó, tem os carocinhos. É mesmo. Ou tipo da poupinha, né? É, mas come que tá bem molinho. Nossa, é gostoso. Lembra da nolinha? Congelado. Nossa, amei. Que delicioso. É da fruta mesmo, será? Não sei, mas tá muito bom. É diferente de tudo que eu já provei. É bem forte o gosto. Gostoso. Muito bom. E a casquinha realmente é da que eu gosto. Como eu tinha falado, ó, a casquinha dá aquela qualidade bem incrível. Ó. Mas ela tá crocante. É daquele crocante já meio murchinho. Murchinho, é. E eu não sei porque, eu gosto muito dessas casquinhas. É, a Lisa gosta, gente. E aí távamos procurando algum lugar pra comer, mas tem muita opção do que a gente não come, né? Que é em guia. A Lisa não come, né? Eu como em guia. A gente vai ver outro lugar que dá pra comer, né? É. Mas é aquela casa ali, não sei se é uma casa, um restaurante. Olha, amor, você viu? Esse aqui em frente. Hum, que bonitinho. Tu e o calma. Ali, ó, a Lisa tá falando que não sabe. Acho que foi algo já. Mas acho que hoje tá fechado. Já fechou pra sempre, né, amor? Muito lindinho. Lindo, né? Aí, por hora, a gente vai mostrar um pouquinho ali na parte da frente. A Lisa é assim, gente. Come, devagarzinho, saboreando. Eu já não tenho essa característica. Hum, já virou uma delas como eu vou vir comer estoura de novo? É, de uva, né? Assim, a gente nunca viu, eu acho. É raro, né, encontrar. Bem gostoso. Muito bom. Muito bom. Ah, essa rapazinha grande. Ai, que graça. Legal, né? Muito legal. É uma coisinha mais linda que a outra. Vamos almoçar. Jolie e parta. É a primeira vez, né? É, é a primeira vez que vemos. Olha, ele fecha a meia-noite. Eita. Gente, olha essa pizza, que diferente. É Smede, né? Smede. Olha que saladas bonitas. Esse daqui, ó, gente. Eu amo por tudo mais. Tem esse também, que é... Só que é peperonchi, né? É apimentado, né? Deixa eu ver. Eu não mostro um outro. Tem drink bar, então? Tem. Ah, pode ser também. Ai, a gente tem esses daqui também. Olha isso que legal. Vem um hambúrguer com queijo. Nossa, deixa eu ver se eu acho aqui, como eu vou colocar o senhor. Nossa, quantos. Ah, esse daqui, né? Nossa. Esse daqui é a sua cara. É, então eu fiquei na dúvida entre carbonari. Nossa, esse daqui vai ser o furo. Eu vou escolher esse daqui, que é bem diferentão. Mostra aqui, então, pessoal. Esse daqui, ó, vem o hambúrguer, o molho de tomate, macarrão e colmelos, né? E eu vou pegar o normal. E... Cadê? Eu quero o pãozinho, não quero salada, né? Então, 740. Tá vendo? Não, é diferente. E é com alho, esse. Alho? Ai, você pode escolher alho ou manteiga, né? Alho. Deu esse. Aí, manda. Aí já deu... Aí mostra ali, né? 3.322. É, que é o valor. Vamos lá. Drink bottle, graças a Deus. Tem água, tem um paninho e já pode pegar o drink bar lá. Então eu vou lá pegar. Então eu vou pegar o drink bar. O drink bar, gente, fica aqui. Aí os copos ficam aqui. Você pega esse daqui, que é... Ah, não. Que é? De limpa? Que é gelo. Uma máquina de gelo. Tá. E aí aqui, ó, tem várias opções até. Tem suco de maçã, laranja, peps. Esse você não gosta? Esse eu não sei o que é, não. É cítrico? Não, eu quero suco de laranja, porque a gente sempre pega esse daqui. Ah, sim. E eu vou de, se você adivinhar... Você vai de pepsi. Sempre, gente. Aí aqui também tem... São chás, né? Chá. Chá e aqui tem café. E ali eu acho que são açúcar, essas coisas. A gente nunca chega nessa parte. É. Né? Eita! Chegou sua salada, Jô. Nossa, é a salada. É um suquinho mais pra aqui. Nossa, a Bruna vai adorar essa salada. Tem queijo, pessoal. Tá, mãe. Tem queijo a salada. Ai, foi pelo seu comentário. Uhum. Falei que você ia gostar. Vamos dar o fã? Pra cortar alguma coisa. É você. Esse é o pãozinho da Bruna. Esse eu pedi um alho. Ó. Experimenta. Experimenta. Tá com cheiro de alho. Uhum. Eu já tinha que acabar um negócio. Bem alhudo. Vou mostrar, pessoal. Bem o quê? Ardido? Alhudo. Hum. Olha isso. Pior que a gente não gosta de alho. Ele é bem puxado pro alho. Mas seria melhor só na manteiga, talvez. Porque tem opção, né? Uhum. Mas gostou. Vou nessa parte que tem queijinho. Hum. Moitinho. Moitinho. Sim. Gente, olha só esse meu tratinho. Que bonito. Tinha mostrado pra vocês, pessoal. Um hambúrguer. Acho que isso aqui, tipo, um pãozinho torrado. Ou um queijo, né? Torrado. Tá vendo? Ele tá meio torradinho. Meio torradinho. Agora o da Lisa tá bonito, hein? Tá bonito. E veio esse potinho, creio eu, que é pra colocar. Agora não entendeu muito bem o que o moço falou, não. Acho que é pra colocar as conchinhas, sabe? Dos mariscinhos. E esse marisco aqui, ele só tem tamanho, né? Porque o que tá dentro dele, tá dentro. Mega pequenininho. Hum. Oxi. Bem frutos do mar, né? Hum. Bem frutos do mar. Primeira vez que a gente vem nessa rede, né? É. Hum. Muito bom. Hum. Bom. Você também é bom? Bom. A massa de tomate lembra mais o nosso paladar, né? O macarrão brasileiro, né? É. O molho. Porque aqui, quando você vai comer macarrão, a maioria são meio agridosos. É. Então, às vezes, você não quer... Não é esse sabor que você espera num macarrão. Não, e o meu tem queijo dentro, ó. Olha isso, que bonito. Aí eu tinha, ó, o queijo aqui. É que eu sou péssima, né? Fazendo as coisas, assim, com uma mão. Mas olha que bonito. Tá apetitoso. E tá bem gostoso. Aí vai dar pra comer isso agora. Hum. Os macarrões no prato dela. Dá pra sentir bem os frutos do mar, né? Eu coloquei uma desses marisquinhos no meio. Hum, gostoso? Bom. Bem molinho, né? Bem molinho. Gente, muito gostoso. Muito, muito, muito bom. Tentar pegar o meu pra você. Aqui, ó. O meu tá bem quente. Não lembra o nosso tempero? Assim, do Brasil? Bom, né? Gostoso, né? Muito bom, né? O molho de tomate realmente lembra o molho de tomate brasileiro, né? Assim, um pouco o botão poeiro e tudo. Muito bom. O da Bruna por ter carne, né? É diferente. E lembra mais... Lembra mais, tipo, o bologniza, né? Lembra, lembra o molho de tomate raiz, né? Isso. Ainda mais a cor que é o hambúrguer e tudo tem um gostinho diferente. O mel, como tem frutos do mar, lembra o macarrão com sabor de frutos do mar. De... De ostra, né? Mais com molho de tomate, né? Isso. Camarão. Tem gula aqui, ó. Tudo muito, muito, muito gostoso. Deixa eu provar aqui o... O hambúrguer da Bruna. É o gosto do macarrão. Só que no hambúrguer não é doce. Eu não achei doce. Eu me sugi inteirinha. A Lisa tá de Bruna. Tá toda princesa comendo. Agora eu. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like, tá bom? Seu comentário. E, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, estarem aqui com a gente. E... Deixa nos comentários se você dá turminha do hambúrguer ou se dá turminha do... Frutos do mar. Tá bom? Então, muito, muito beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Participou do fundo, né? Sim. Pessoal, um assunto assim que eu quero conversar com vocês. Que é assim, é... Chegamos a mil inscritos. Eba! Muito, 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 muito obrigada. Tô muito feliz. Eu mal consegui dormir direito porque eu fiquei muito, muito feliz. Muito ansiosa. E, assim, no vídeo do restaurante do Brocumbili, eu falei sobre fazer uma live por vocês, né? Estamos pensando em fazer no final de semana, só não sabemos, assim, um horário, né? E nem se vai ser no sábado, no domingo, né? Isso. E a gente queria a opinião da galera, né? Isso. Eu queria saber de vocês, todos que estão no Brasil e todos que estão aqui no Japão, qual seria o melhor horário, ou vocês acham, tipo assim, num horário mais ou menos de quando eu lanço os vídeos aqui no canal, né? Que é nove horas da noite aqui no Japão e nove horas da manhã aí no Brasil. Eu quero muito dar o conselho de vocês pra poder fazer o melhor possível, né? E aí a gente... Tô doida pra conversar com vocês. Quando a gente vê os comentários e decide um horário, a gente vem aqui, conversa e fala, né, pra todo mundo, pra todo mundo poder se organizar e participar também, né? Que vai ser bem legal a gente poder conversar ao vivo, assim, com as pessoas, né? Que a gente só tem a interação nos comentários, né? E você poder falar, assim, ao vivo mesmo, né? Da pessoa falar e você responder, vai ser bem legal. Muito incrível. Eu tô muito, muito ansiosa de conversar com vocês e tudo e decidir o horário. Além de deixar aqui no canal, né? Também eu vou lá no Instagram, Nisa Morimitsu, tá bom, gente? Falando o horário, o dia, tudo certinho.